Então esses aí foram os vencedores e agora vamos começar a ver um monte de vídeo, porque tem muita coisa legal pra gente ver. Então vamos para o react do Flow Games. Bom, vamos lá, rapaziada. Takeshi, vai falando aí o que é esse primeiro vídeo. Quer começar com o trailer do GTA 6? É, só o trailer? Tem o trailer pra relembrar. Ou quer começar com a comparação? Vamos, vamos com a comparação, vai. Tem que tomar cuidado com a música, cara. Tô tendo problema com essa porra, essa música do Tom Perry tá no flag, em tudo quanto é coisa que eu faço. Tô tendo que cortar tudo pra tirar o negócio. E a música dele tá bombando nos billboards. É, nos streaming de música. É. É, qual que a gente vai ver? Ah, ó, GTA 5 contra GTA 6. Olha que, esse é muito legal, tá? Vai, vai, vai devagar, vamos devagar, vamos devagar. Volta, 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 volta. Deixa parado na tela do GTA 5. Tá? Isso aqui é muito interessante, tá? Não, aí vai, primeira tela do GTA 5 para, só pra gente olhar, ó. Aí, aí. Aí, o GTA 5 já é belíssimo, né? Vamos, 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 vamos falar a verdade. O GTA 5 já era belíssimo. A escala também é legal. A escala era absurdo e tal. Vamos lá, aí ele vai passar o GTA 6, vai. O que é isso? Cara, é sacanagem. Não, é, você tem coragem de falar que não tem diferença, você tem que ser, assim, doido. Pois é, é muito absurdo, né? Olha o céu, olha o céu. É que depois ele, o Takeshi, você viu esse vídeo, Takeshi? Então, não tem, no final ele bota um lado a lado, não bota? Então, beleza. Então, vou passar depois, ele vai botar lado a lado para ele ver os detalhes. Olha a água. Não, para aí, para aí, para lá do GTA 5. Nossa, olha a água do GTA 5. A água do GTA 5 já era insana, tá? Insana. Mas, se você, você repara, você repara a iluminação e a água, você vê que tem, não tem muita mudança no... É um pouco padronizado, sabe qual é? Era menos aleatório É um pouco mais opaco Mas é belíssimo Vai lá Cara, tem até os pássaros Cara, sacanagem Lindo, lindo Mas a saga do GTA V realmente Chamou mais atenção De ficar mais páreo um pouco É bem bonita A do GTA V também Claro, tem a diferença de localização Mas é notório Até as ondulações que o barco causa na água Você vê que elas são muito maiores Realmente Ela realmente modifica A física de alguma maneira Vamos colocar assim Modifica todo o resto E você vê também Aquilo lá que a gente comentou Sobre o fundo do mar As partes mais fundas Dá pra ver até as irregularidades ali embaixo Porque não tá muito fundo A gente tá vendo ali Que não tá muito fundo Então, muito, muito foda mesmo Muito bom, vai lá Olha lá, para, para Aqui vai ter diferença Aqui a diferença é absurda Eu não lembrava disso Sabe qual é? Que a praia era Tão vazia Ah, mas eu comentei isso no dia do trailer Falei, cara Eu falei exatamente isso A praia do GTA só tem umas toalhas Assim, uns NPCs e valeu Uns NPCs E outra coisa A render distance que tá vendo de longe Você não consegue enxergar nem os NPCs Né? Você não vê os bonecos ali embaixo Exato Vai lá, taca aí Aí agora vai ser um choque Não, aí, não Cara, isso aí é louco Isso aí é completamente opção Olha a água aí também da beira da praia Como tá muito diferente Os banhistas Tem surfista Tem surfista ali? Não, não tem, né? Não acharam surfista Não, podia ter Mas é, a galera se banhando ali Se você achar Você, ó Além de você conseguir ver os NPCs Tem uma densidade muito maior Você consegue ver Não só o boneco Você consegue ver o boneco Os guarda-sol E as sombras Dos guarda-sol É verdade As sombras, cara Verdade Dessa distância, né? Exatamente Tem a cabine do guarda-vidas ali, né? É, e me chama muita atenção, cara Também É a renderização à distância lá Olha, a gente consegue ver As estruturas dos prédios lá atrás, ó As sombras É, então assim, cara É muito bonito mesmo Muito bonito Vai lá Isso aí é um prédio Né, é uns prédios na cidade Normais E assim O nível de detalhe Que a gente vai ver aí Na imagem do GTA 6 É muito absurdo Vai lá Exploração do céu também, tá? É Ó Esse também Menos chocante Mas muito bonito também Diferente, obviamente Não, eu acho Parece que as janelas Dá pra ver Até o fundo delas, né? Parece que elas são reais Não, quanto a isso sim O reflexo do sol Nessa primeira janela de baixo É A vegetação A coloração do céu, gente Volta um pouco A coloração do céu Bem mais Não é saturado Mas é uma cor muito mais viva De azul É E não só isso Você vê no céu Várias tonalidades de azul É outro Isso aí mais opaco E as cortinas Elas estão posicionadas De formas extremamente aleatórias É, as cortinas Das janelas, né? Uma coisa louca É, e o céu tem um degradêzinho mesmo De azul, né? É É que nem na realidade Nossa, é mesmo As cortinas aleatórias, ó Muito legal É, vai lá, vai lá Mostra a vida Aí essa aí, né? É uma parte da vegetação GTA 5 Que de novo O GTA 5 é muito bonito já E aí é do lado do Zancudo Olha lá o Zancudo É, o Zancudo ali E o Monttilead, né? Aí vai lá Pode ir Ah, os flamingos Nossa Ah, os sem cores ali Olha o que a gente falou É, os flamingos mais claros Isso já dá um choque Não, o reflexo dos flamingos na água Olha só o flamingo ali Você tá vendo o reflexo dele na água É, na água Cara, muito louco Absurdo Muito absurdo E aí é uma imagem que se colocar ali Red Dead Redemption 2 É total É, essa é um retrato de Red Dead mesmo É Então, o negócio que o Digital Foundry Falou no vídeo deles Que é interessante É que a gente A gente deve ver uma revolução muito Revolução não, né? Mas uma evolução muito grande no gráfico Nesse GTA 6 E vai impactar muito Justamente porque a gente não viu Um jogo da Rockstar Com esse mundo Desde o do GTA 5 Porque o Red Dead 2 não tem prédio É Não tem cidades É mais fácil de renderizar as coisas no Red Dead, entendeu? Então o Red Dead é lindo daquele jeito Mas fazer uma cidade é muito mais difícil No jogo Então é um negócio muito interessante que eles falaram Vai lá Aí isso aí é loucura Aqui vai ser loucura Isso aí vai ser sacanagem Já tô vendo Isso aí é a parada do GTA 5 Que eu já adorava, né? E você vê o chão, né? Mas parece feio O chão era um padrão, né? É padrãozão Não alterava tanto assim A textura e tal Dá pra ver um pouquinho da costura da textura também, viu? Aqui no meio da... Dá pra ver o quê? A textura da textura É A costura da textura Ah, tá É verdade É E assim, cara Como é louco Porque isso quando lançou Era que havia demais Sim Realista 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 e... Vamos ver Vamos ter o choque Vai Ah, não Aí Cara Isso aí é bizarro Isso aí é Essa areia Essa areia tá Sacanagem A areia branquinha Aquela fininha, sabe? Olha a areia mais branquinha aqui Mais escurinha lá pro fundo É, mas é aquela Todas as pegadas Muito real Porque tem aquelas praias Que tem aquela areia grossa As sombras É Essa daí é aquela areia fininha Branquinha, ó Mais branquinha Realmente ela vai ficando mais amarela Lá pro fundo Ela vai ficando mais amarela Muito louco, hein? Os eles correndo ali Você vê a sombrinha de cada um também É Não, e gente O céu Eu não sei se vocês já ouviram falar Do mod Redux Do GTA É um mod que realmente Ele passa um filtro De Instagram Vamos colocar assim O que a Rockstar fez com a trilogia agora É isso Tá? Então ela pega E, meu É igualzinho Esse mod Redux pro GTA V As nuvens ficam muito maiores Ficam mais Mais nuvens no céu Dá realmente uma azulada maior Cara, é o GTA V com mod Redux E é natural do GTA VI Absurdo Foda Vai lá Ah, isso aí é a cidade à noite Eu acho bonito, tá? E é curioso É claro que é bonito Mas assim Você prestar atenção, né? As luzes tem certo padrão Meio que elas Batem nas coisas De uma maneira mais padronizada Né? E aí Vamos botar aí no E tem um detalhe muito importante Volta aí Volta aí Volta aí No GTA V Aí Olha só que coisa interessante Que eu não tinha reparado isso Assim, joga e não repara Olha Tá vendo que tem uns carros aqui? Tá vendo? Aham E todos esses carros Estão com o farol aceso Sim Estão vindo pra cá Você vai ver a luz no chão, né? Muito mais E a luz deles Dessa distância A gente não vê o impacto Que a luz do farol Causa no lugar E no GTA 6 tem É, é É isso que eu reparei também Olha lá Os carros A luz aparece No chão Muito foda Não, e não só dos carros Se você pegar os postes de luz Tem esse redomínio de iluminação Bem mais do que no sul Não, se você for ver Cada ponto de luz que gera Tem um impacto Diferente do outro Porque Depende de onde a luz Tá batendo Vai se comportar da maneira Aqui no estacionamento A esquerda embaixo Muito foda É, os pontinhos ali É, mas os veículos Aqui com a luz Batendo no asfalto É algo gritante mesmo Isso Não, e olha só o céu Mais uma vez, ó Muitas nuvens E aqui a gente tá no entardecer Ou amanhecer? Acho que é entardecer Eu acho que é o entardecer É, o porto sol Então estamos aqui No entardecer O sol tá indo embora já É E é isso, né? Isso é composição, cara Olha que louco Como é muito foda E como contrasta Os prédios As torres Junto com o céu de fundo Cheio de nuvem E em cima o degradê, né? Tem o azul Aí vai descendo ali E essa parada no céu O cross que você tá falando Eu quero muito ver A interação de mudança de clima, né? Então, chuva Uhum Será que a gente vai ver As nuvens vindo? Pois é E que nem a vida real, né? A gente vê as nuvens Hoje Tava dirigindo Uma hora No trânsito Tava o céu claro Aí começou a vir As nuvens 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 Aí começa a chover Será que vai ser assim No jogo? Eu acho que vai Vai ser bem legal E tem outra coisa, Fênix Que é legal, né? Porque agora deve ter alguém falando Cara, é só nuvem Para com isso Ah, é só o céu Cara, isso aqui é a diferença Que realmente quem jogou Por muitos anos Sente Claro Ser perceptível É um bagulho É a parada da imersão, né? É, total imersão Vai lá, vai lá Aí isso aí É ali da calçada da fama, né? E é engraçado que ele botou Os mesmos carros que tem Nossa, é mesmo? Nossa, que interessante Os mesmos carros que tem no trailer, né? Nossa, faltou o cara com a iguana ali É, faltou o cara com a iguana Legal que ele fez uma composição Bem parecida com o que a gente vai ver, né? Para a gente ver a grande diferença É, os carros Ele botou os mesmos carros Vai lá É um cheetah Também uma bela diferença O cara com a iguana ali Muito bom Cara com a iguana não Muito forte As luzes, né? Mas é engraçado Parece que Essa imagem aí Tem um boca, né? Um O quê? O efeito boca, né? Não, boqué Isso No fundo aí A gente vê meio borrado As coisas É do foco da lente, né? Sim Olha o chão Fica mais cinematográfico Fica mais bonito, né? Vai lá E tal Dixon Ah, isso aí é o Esse aí, se eu não me engano É o aeroporto de Caio Périco É o aeroportinho que tem Caio Périco É o aeroportinho É, ele vai comparar com E assim, de novo, tá? Belíssimo já isso aí Belíssimo Belíssimo já, tá? Muito bonito Você já viu os coraizinhos ali, ó? É Claro com escuro Já é belíssimo Vai lá, bota aí, não sei É, os caras mandaram bem Nossa Isso é foto realista Cara, demais Isso aí é? Isso é uma foto Essa é a foto É a foto Imagina controlar o avião Fazendo um monte de missãozinho ali Nossa, vai ser incrível Vai ser incrível Isso que é louco, né? Olha a distância que a gente tá dos objetos Das árvores E ainda assim a definição de tudo é absurda Você consegue ver os carros lá, cara Os carros lá Exato Você consegue ver os carros Cara, dá pra ver Não é o fundo, né? Mas essa parte rasa do canto direito inferior aqui, ó Dá pra ver ali realmente a base, né? Do chão que não tá muito fundo Aí contrasta com a área mais funda ali, né? Cara, é animal demais É, e nas ilhas também, ó Você vê na... Todas as bordas Você vê essa diferença de profundidade na água, ó É mais clarinho em volta delas Porque é menos profundo, né? E quando entra a água mais profunda, fica escuro Como é na vida real Vai lá Aí os modelos de personagens, né? Eles vão mostrar algumas diferenças Esse é o Trevor, né? É o Trevor vai comparar com a Lúcia Vai comparar com o boneco da Lúcia Que é a sua força da Lúcia O povo ainda tá discutindo se a Lúcia não é isso aí Não sei Aí pegaram pesado com o Trevor Pô, aí o Trevor ficou mal, né? Ficou mal Mas parece muito a Lúcia de maquiagem Parece muito É, pois é Parece Eles compararam as pintas que ela tem Vai lá Ah, é, mas são sinais mais... Aí isso aqui é um pôr de gasolina Aí ele vai começar a comparar com alguns trechos daqueles dos TikTok Ela pode passar aí até chegar na parte importante Vai lá Aliás, eu dava Aliás, não, só deixa no pause Você já pediu licença pra Thaís? O quê? Porque a gente vai passar uma temporada com a Lúcia E eu espero que não tenha ciúmes Ah, não, não pode Tá tranquilo Não Todos aqui tem um compromisso forte Então você na sua casa aí Já avisa a sua mulher Que você vai passar alguns dias com a Lúcia Tem dois anos ainda Não, mas é bom já ir avisando Porque vai dar problema É bom já ir É, chega assim na sua esposa E fala, amor Com todo respeito Daqui dois anos É Eu estarei com a Lúcia Eu estarei com a Lúcia Então espero que você entenda Que é uma gravação de um celular do mundo Isso Então já é uma qualidade menor que o jogo Isso, exatamente E ainda assim chama muito a atenção É Dá lá E o último É outro vídeo que tinha a comparação lado a lado Ah, então bota aí Tá bom Então vamos botar esse outro vídeo Oi, vai buscar? Enquanto ele busca o vídeo ali, rapaziada Bora geral Já tá aí, já tá aí Ah, já tá aí Não, fala Pode? Então vamos lá Se inscrevam aí no canal, rapaziada Muito importante, tá bom?